... É muito difícil, né? É muito difícil, né? Um tempo depois, chegamos ao lugar onde a menina vive. É aqui que a gente encontrou com eles, olhando assim, ó, aqueles que ficam aqui. A mãe está ansiosa, não consegue esconder o nervosismo, mas o tempo passa e a garota não aparece. Decidimos esperar. Agora, depois o casal finalmente esconde. E acontece um encontro entre as mães e as filhas. Obrigado. 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 como é que você está dormindo sentado? não quer deitar? não quer deitar? não desculpe não desculpe não desculpe não desculpe não desculpe